Então eu acho assim, contra a praia de A e B e C, ninguém tem nada, o canal cuida da vida dele, só que nós não podemos permitir que crie uma situação para beneficiar e fortalecer esse pessoal, diferenciar o mundo da população, quer dizer, eles são separados, eles querem separar todos os privilégios, então isso não pode acontecer, não é fácil para ele segurar isso, não é fácil para ele segurar, não é fácil para ele segurar lá, Mas se nós tivéssemos unidos, nós vamos conseguir segurar por mais um tempo, o caso aconteceu, eu não sou oportunista, nada disso, eu não estou aqui atrás disso, eu acho que eu tenho um trabalho, uns 20 anos, na vida pública, quatro mandados da data federal, e eu nunca fui eleito por governador A e B e C, eleito pelo senador A e C, eu sempre fui eleito pelo trabalho que eu presto ao Estado do Rio Grande do Sul, eu faço a parceria com o governo de trabalho, faço parceria com a Assembleia, Eu sou o que eu fui, eu tive 5 anos com o governador do Rio Grande do Sul, eu sempre fiz o meu trabalho direcionado à população do Estado do Rio Grande do Sul, e esse assunto, entre eu ser evangélico, isso é uma coisa pessoal minha, mas eu, como conhecedor da Bíblia, eu não posso votar nada contra a família e nem contra a igreja, porque eu conheço a verdade, então eu não sou contra, eu não vou votar, mas eu não tenho que fazer um discurso intimatório sobre isso, isso é o meu papel, minha obrigação, como conhecedor da palavra, votar a favor da família, e a favor das igrejas, das igrejas, você até fala das igrejas cristãs, é porque tem o católico também, tem muito isso, Paulo da Nossa lá, esse assunto do amor, os católicos tem com nós, né, esse assunto também que foi aprovado, os católicos nem contra isso, eu sou contra, porque nós estamos lá debatendo, tem todos os cristãos, todos os cristãos, mas eu peço aqui, em nome dessa família evangélica dos pastores, que vocês realmente busquem a melhor forma, a melhor maneira de atender toda a nossa família e todo o nosso povo evangélico, isso que eu peço à Assembleia, e peço aqui ao nosso agora não, a única coisa que eu peço, que busque a melhor forma, a melhor maneira dessa discussão, é isso, nós não podemos ter um projeto de lei no nosso estado, do tamanho que tem evangélico, evangélico, que mereceu um grupo menor, e um grupo que com certeza não agrada nem a família, nem agrada nem a cadeia.